Just, just, just Ale, moça do sérquecou Beágis Seu detalhe e sorrisos Acabando comigo Muito mais que amigos Eu corro atrás de ti Seu detalhe e sorrisos Acabando comigo Eu tento te esquecer Mas minha mente não deixa Era verão e eu não tinha grana Eu sei engraçar como vou te agradar Cinco da mamba, tô na minha porta Dizendo que tava na hora de acabar Se não existe nada eterno Porque eu não fui te esquecer Nossa relação foi uma miragem A finalidade só me faz sofrer Antes fazia quase uma semana Agora já faz bem mais de um ano Eu me acabando em vício E você não volta O mundo desaba, confesso, tô triste Doideiras que fazem meu dia melhor Lembro da sua pele preta em cima De mim quando na noite fria pingava Suor, hoje eu cresci e mudei Minha vida, você me olha que a boca No tempo, disse não esquecer Nosso momento, mas no fundo eu sinto que é tudo Interesse E o tempo é rápido Demais Não vamos mais ficar juntos Porque somos iguais E o tempo é rápido Demais Soldado ferido e agora Vou te confessar que tá foda Eu não falo mais outro assunto Ela chegou tipo de ilúvio Me diz quando é que cê volta O dia tô passando e a saudade piora Será que sou um cara soltudo? Pena que eu não vejo futuro Não sei que nada é pra sempre Mas o que rola entre a gente É de deixar com água na boca e na ponta do pé Ela não sai da minha mente Acho que tô dependente Pode ser eu tô viciado naquela mulher Não sei se avanço ou recuo Parou, continuou Melhor tomar cuidado que hoje em dia tá escasso É difícil contra uma de fé Quero, mas quero muito Mas ando meio confuso Deixa rolar então vamos com calma Sem medo que talvez o destino Já reservou nosso lugar Ficou apenas só isso Valeu a pena aproveitar Opa Seu detalhe e sorrisos Acabando comigo Muito mais que amigos Eu corro atrás de ti Seu detalhe e sorrisos Acabando comigo Eu tento te esquecer Mas minha mente não É rápido demais Não vamos mais ficar juntos Porque somos iguais Eu tento te esquecer É rápido demais